Música Um homem foi morto em troca de tiros com policiais do Batalhão de Operações Especiais na tarde desta sexta-feira. As informações na reportagem de Ingresson Derzi. A operação do Batalhão de Operações Especiais, BOP, ocorreu na tarde de sexta-feira. Os militares realizaram um cerco nesta casa, localizada no ramal da Castanheira, na tentativa de prender um foragido da justiça. Durante a ação policial, cinco pessoas estavam no interior da casa. Três mulheres, sendo duas menores de idade e um adolescente, além do foragido conhecido como Matarrindo. Ao perceber a presença da polícia, Matarrindo tentou fugir. De acordo com a versão dos policiais, com essa pistola calibre 380, ele efetuou vários disparos contra a guarnição. Durante a troca de tiros, Matarrindo foi atingido no ombro e no peito. E não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A casa, de acordo com a polícia, funcionava como esconderijo da facção criminosa Comando Vermelho. Matarrindo era o responsável pelas execuções a supostos inimigos de facções rivais e respondia por quatro homicídios. Três no Acre e um em Rondônia, onde era procurado pela polícia. A última vítima de Matarrindo, de acordo com a polícia, foi o jovem Wesley Araújo, encontrado morto na estrada do Panorama no dia 25 de setembro, com várias perfurações de arma de fogo. Matarrindo teria realizado o julgamento do crime. Em seguida, cumpriu a sentença, executando a vítima, como explica o delegado Rêmulo Diniz. Nós encontramos nos telefones aqui apreendido fotografias do Matarrindo fazendo como se fosse um julgamento da pessoa, ele pedindo perdão e ele posicionado para o disparo atrás da vítima, que foi encontrado com as mesmas vestes e as mesmas características poucas horas depois. No interior da casa, o BOP apreendeu drogas e encontrou dois veículos roubados, uma motocicleta e esse carro modelo Pálio. Sim, são veículos de roubo, produtos de roubo, também uma moto, bastante droga e algumas coisas que vão ser encaminhadas para a delegacia. Sim, são veículos de roubo.